Ó o seguinte, ó, tudo bem? Eu sou professor de equilibrismo e tô fazendo um desafio com o pessoal aqui. Desafio é o seguinte, se a pessoa conseguir andar daqui até o final da linha ali, ó, eu dou 50 reais. Sobe aqui, ó, sobe aqui. Aê, ó, é o seguinte, segura a vara aí, cuidado, cuidado, cuidado. Topa mesmo? Eu vou instruindo você, hein? Vem cá, devagar, devagar, vem, 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 dá mais um passo, cuidado, cuidado. Aí, ó, aí vai, mais um passo, aí devagar, devagar, agora um pé só, mais um passo, aê. O que que aconteceu? O que que aconteceu aí, rapaz? Hã? Ah, o que que é, rapaz? Eu te falei, pera aí, não, pera um pouquinho, pera aí, pera aí, pera aí. Eu falei pra você que dava, não falei? Não, eu falei, não, pera aí, eu falei pra você que dava. Aí, vamos lá, devagar, devagar, mais um passo, aí, agora uma perna só, aê, aê, opa, equilibrou, mas olhando pra frente, olhando pra frente, aí, 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 aê, 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 mamãe, não, pera aí, pera aí, eu falei pra você que era, mas se você conseguisse. Opa, 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 pera aí, rapaz. Ah, você fez capoeira? Eu fiz capoeira. Então, você tem bom inquilíbrio? Tenho. Então, fica com uma perna só, deixa eu ver, com uma perna só assim, abre assim, abre os compасes, assim, isso, abre mais, abre mais, isso, agora uma perna só, uma perna só, aê, uma perna só, aê, 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 aê.